Eita negócio bom, dança porra beijando é bom demais, para o Elton Silva Dança porra beijando, hoje mato meu desejo, e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim, forró pra ser gostoso, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dança porra beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim, forró pra ser gostoso, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dança porra beijando Ela chegou em mim, e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dança porra beijando Ela chegou em mim, e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dança porra beijando Hoje mato meu desejo, e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim, forró pra ser gostoso, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dança porra beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim, forró pra ser gostoso, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dança porra beijando Tira o pé Tira o pé Tira o pé Passar porra beijando é bom demais Bora, bora Bora de novo